A singularidade do nim, especialmente quando ele é ingerido junto com a cúrcuma, qualquer tipo de parasita que exista ali, todas essas coisas são eliminadas. Isso facilita que a sua transmissão de energia seja uniformemente distribuída. E uma vez que você começa a notar isso, então por escolha você pode mover suas energias para onde você quiser. É, portanto, nim e cúrcuma juntos têm o poder de quebrar as células do esperma e transformá-las em outro nível de energia que chamamos de ojas. Uma vez que cada célula do corpo estiver encapsulada em ojas, você será um ser humano resplandecente. Então, no centro de yoga, o dia começa com uma pequena bola de nim e cúrcuma do tamanho de uma bola de gude. Existem muitos aspectos envolvidos nisso, no tipo de impacto que isso tem no seu sistema. Mas, em primeiro lugar, a árvore do nim, que geralmente cresce por toda a Índia, hoje, provavelmente, cresce em outras 10 ou 12 localizações geográficas diferentes ao redor do mundo. Mas, originalmente, por natureza, é nativa do subcontinente indiano. Tem uma das folhas mais complexas que você pode encontrar no planeta. Supostamente, tem mais de 150 complexos padrões químicos dentro dela. Existem tanto aspectos de saúde como aspectos energéticos e dimensões espirituais associados a isso. Então, sobre a saúde, Veja, o erro fundamental que os sistemas da medicina moderna cometem é um certo tipo de absolutismo sobre a saúde em que isso é saúde, isso não é saúde. Agora, eles dizem a você, seja qual for a sua, seja qual for a química, a química do sangue deve ser assim, 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 então você está saudável. Acreditem, a maioria de vocês ou muitos de vocês podem se enquadrar nesses parâmetros e, ainda assim, não ser saudáveis. Porque a saúde é uma certa reverberação, não um absolutismo. Você pode estar perfeitamente saudável nesse momento e em 10 minutos você pode não estar, caso certas coisas aconteçam no seu sistema. Bem, 10 minutos pode parecer de exagero, hoje à noite você pode não estar mais saudável, é possível? É bem possível. Essa ideia de que você pode definir a saúde como é isso e você a define em parâmetros químicos e diz isso, isso e isso, você está saudável? Não. Muitas coisas podem flutuar dentro do seu sistema sem que você deixe de ser saudável. Ou muitas coisas podem estar estáveis sem que você seja saudável. Então, dito isso, o que o NIM faz pelo seu sistema? Bem, em termos mais tangíveis, uma coisa imediata que ele fará é ele irá manter o seu trato digestivo limpo. Quando dizemos limpo, essa é uma área, todo o trato digestivo é uma área onde você tem o maior número de outras vidas. Dentro desse trato alimentar, existe uma grande quantidade de micro-organismos hospedados. muitos deles se tornaram amigáveis para nós. Nós estamos vivendo por causa deles. Somos capazes de digerir os alimentos por causa deles. Muitas, muitas funções no corpo acontecem por causa deles, mas ainda existem muitos que são nocivos para nós. A singularidade do NIM, especialmente quando ele é ingerido junto com a cúrcuma, se essas duas coisas vão juntas, em grande parte, essas coisas que não são necessárias para o corpo, essas coisas que podem prejudicar o corpo, qualquer tipo de vida parasitária que exista ali, todas essas coisas são eliminadas. Um cólon limpo é muito vital para a saúde. Se você for ver ou consultar qualquer médico tradicional, como um médico ayurvédico ou um siddha, vaidya, ou grande parte da medicina oriental, seja qual for o seu problema de saúde, a primeira coisa que eles farão é purgar você, porque querem seu cólon limpo para a sua saúde física e psicológica. Eles querem seu cólon limpo. Se você simplesmente se tornar um pouco mais consciente de como você come, o que acontece no seu corpo, o que acontece na sua mente, pode ser imensamente influenciado. Veja, se você construir qualquer estrutura, existe um design para isso. Existe um design arquitetônico, mas também existe uma parte onde a qualidade do material e a execução, a eficiência da execução, estão envolvidos. Só porque o design é ótimo, isso não significa que a construção será boa. A qualidade do material que entra no processo de fabricação e quem o fabrica fazem um mundo de diferença. Isso vale para este aqui também. Neste aqui, o design é perfeito. Levou milhões e milhões de anos para aperfeiçoar esse design. O processo evolucionário inteiro levou todo esse tempo para chegar a esse design. Mas a execução e o material que você usa para construir esse aqui é muito importante também. Portanto, o tipo de comida que você ingere não diz respeito apenas à sua cultura. A cultura pode ter evoluído de acordo com as necessidades de sobrevivência de cada lugar. Culturas em diferentes partes do mundo evoluíram de acordo com o que estava disponível naquele lugar. e com as necessidades de sobrevivência, como eram as economias, o que estava acontecendo, qual era a principal forma de subsistência, de acordo com isso, as culturas evoluíram. As culturas nunca são perfeitas. Infelizmente, as pessoas se tornam super identificadas com isso e acham que a cultura delas é perfeita. Nenhuma cultura no mundo é perfeita, porque a bagunça que você faz nessa geração é a cultura do amanhã. Olá? E você acha que está fazendo essa bagunça muito conscientemente? Não. Está simplesmente acontecendo, não é? Seja qual for o lixo que você faça hoje, a próxima geração absorve ou rejeita isso e faz o oposto? Seja o que for, mas é a consequência da cultura dessa geração que cria a próxima geração de cultura. Então, culturalmente, o que você está comendo não é a questão? O que é o melhor para este sistema? Para que esta máquina foi projetada? Qual o tipo de combustível? Saber isso é muito importante. Assim, se você olhar dessa forma, manter o corpo em um certo nível de equilíbrio e uma eficiência do processo digestivo é muito importante. O quanto de alimento você precisa para manter o nível de atividade que você deseja manter em sua vida? Nós estamos falando sobre eficiência de combustível para todos os nossos automóveis. Você já viu os anos 1950? Os dos anos 50 eram um pouco melhor. Os carros americanos dos anos 60 e 70. Se você desmontasse dez carros, você poderia construir um navio de guerra? Esse era o tanto de metal que eles usavam para construir um carro. Bem agora que eles estão ficando mais elegantes e é por isso que um aspecto importante é a eficiência do combustível para percorrer uma milha quanto você está consumindo. Bem, nós estamos pensando em termos ecológicos. Pense em termos da sua saúde. Ou seja, para processar, vamos dizer, uma unidade de energia, o tanto de comida que você precisa ingerir significa esse tanto a mais de carga no sistema. Então, se você não possui sensibilidade própria, diariamente pela manhã, se você consumir um pouco de nime e cúrcuma com o estômago vazio e talvez beber um pouco de água morna, isso trará essa sensibilidade para você porque o corpo responderá a comida de uma certa maneira. Ele dirá a você quando é suficiente. Você não é capaz de descobrir isso por si mesmo. Cada célula no corpo irá dizer porque nime e cúrcuma juntos criam um certo acesso ao nível celular que quando você produzir energia, como ela será distribuída? Bem, as pessoas têm me pedido para falar sobre combustão interna do motor. Portanto, como a distribuição de energia acontece? Quem um automóvel é chamada de transmissão, determina o quão eficiente um veículo é e o quanto de combustível ele consome para gerar a mesma quantidade de potência. Potência no motor é uma coisa, potência nas rodas é outra coisa, completamente diferente. Hoje, as melhores máquinas de corrida do mundo têm apenas 2,7 litros, esse é um limite que eles estabeleceram para os Fórmula 1, mas elas são as máquinas mais rápidas, porque a potência no motor e a potência nas rodas, a perda é muito mínima. Bem, temos aqui picapes que geram 700 BHP no motor, mas o que vai para as rodas é outra questão. Então, existe uma coisa chamada de transmissão. Portanto, o que você produz no seu estômago, para onde tudo isso vai? Até que extensão vai? Esse é um aspecto muito importante, do qual, no mundo de hoje, as pessoas simplesmente não estão conscientes. Se você quer facilitar isso, bem, existem práticas iógicas, mas até mesmo para auxiliar nisso, NIM e Cúrcuma podem ser um processo tremendo, porque eles facilitam isso, que a sua transmissão de energia seja uniformemente distribuída, e uma vez que você comece a notar isso, então, por escolha, você pode mover suas energias para onde você quiser. Quando eu digo, você pode mover suas energias para onde quiser, nesse momento, se eu disser isso, as pessoas vão começar a imaginar todo tipo de coisa, então, vou limitar isso. Mas, enfim, nesse momento, eu quero falar, se eu tenho as minhas energias focadas conscientemente na minha garganta, isso pode acontecer com muitos cantores e outras pessoas, simplesmente, você sabe, por causa das inclinações naturais, mas se você estiver conscientemente ali, você verá que a sua fala terá um tipo diferente de impacto. Se você olhar para algo, se você mover suas energias para seus olhos, não tudo, o domínio está naquele lugar, então você verá que seu olhar tem uma força que todo mundo tem olhos, talvez eles sejam 20 e 20. Não, 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 não estou falando do ano, quero dizer a visão. Temos que ser cuidadosos sobre como usar esses números, não é? 20 e 20 quer dizer que as pessoas vão... então, sua visão pode ser normal, mas não ter a mesma força, não vai capturar as mesmas coisas, não vai penetrar da mesma maneira. Como esse, existem vários aspectos, você quer fazer algo com suas mãos, se você conseguir ter suas energias focadas em suas mãos, o seu toque terá um nível de toque completamente diferente. Portanto, se isso tiver que acontecer, o mais importante de tudo é que a transmissão de energia no sistema seja fácil, nimi e cúrcuma em combinação no estômago vazio fazem maravilhas nessa direção, maravilhas. Assim, aqueles que estão fazendo algum tipo de sadhana, para eles, isso é muito importante. Existem outras dimensões para isso, ou seja, se usamos nimi e cúrcuma com estômago vazio, um aspecto é que eles têm o poder de transformar dentro de você uma dimensão de energia para outra no sentido de que na cultura iógica, isso deve ser entendido na perspectiva adequada. Os médicos dizem que se você consumir nimi em excesso, isso destruirá as células do esperma, o que é uma boa prova do que estamos dizendo há milhares de anos, ou seja, veja, existem vários tipos de células. Hoje, a ciência moderna está começando a reconhecer o quão significativamente diferente elas são, o que está na sua pele, o que está em sua medula óssea, o que está no seu espermo, o que está no seu cérebro, são tipos diferentes de coisas, quase como uma outra vida, embora exista um fio condutor de informação comum em todas elas, elas são muito, muito diferentes. E o que é preciso para o corpo para gerar uma célula epitelial e o que é preciso para o corpo gerar esperma ou o que é preciso para gerar outra célula, as células neurológicas, são níveis muito diferentes de envolvimento energético com o corpo. Bem, muitas pessoas vão questionar isso, mas elas chegarão lá daqui a 25 ou 50 anos. Sim, estou lhe dizendo. Portanto, uma dimensão da vida humana é... Veja, eu quero que você entenda o milagre, não pense sobre a sexualidade disso apenas com uma única célula. Duas, certo? Mas apenas com uma única célula. Você pode iniciar uma nova vida que se senta aqui dessa forma? Isso é algo pequeno? Estou perguntando. Por que as pessoas são sexualmente muito perturbadas em suas cabeças? Elas não estão olhando para o milagre disso. Apenas com uma célula. Basta olhar para a maneira que a vida brotou e o que ela se tornou, não é mesmo? Nós povoamos o mundo inteiro? Precisamos fazer algo a respeito disso? Essa é outra questão. que ela se tornou para o milagre disso. Não é mesmo? 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 Encapsulada em ojas. Quando eu digo ojas, o que é isso? Mostre para mim. No meu exame de sangue, eles disseram, não tem ojas. Muito bem, no seu exame de sangue também não tem vida. Quero que você saiba disso. Apenas química. Ninguém nunca provou que você está vivo. Olá? Você tem que provar. Portanto, os ojas irão encapsular cada célula. Quando cada célula no corpo estiver encapsulada em ojas, você será um ser humano resplandecente. Em cada... em cada... em cada aspecto dessa palavra, você será um ser humano resplandecente dentro e fora de você. Será assim? Isso é algo em que todos precisam trabalhar. Porque isso não é iluminação. Isso é você criar uma plataforma sobre a qual nada pode dar errado. Corpo e mente são plataformas. Como você funciona nela, que tipo de dança você faz nela, depende de você. Mas ter uma plataforma perfeita que não lança você para fora é importante. Você precisa entender isso. O corpo não é o fim do jogo. Este corpo é a plataforma. Essa mente é uma plataforma. Se você os torna muito energético e estável, então, exuberância e estabilidade, as pessoas não entendem isso. Elas acham que exuberância significa escandalizar por toda parte e que estável significa estar morto. Para ser exuberante e estável. Se as plataformas são assim, agora, você é livre para dançar da maneira que você quiser. Nesse sentido, nime e cúrcuma são elementos muito importantes. Não é que sem isso você não consegue fazer. Você consegue. Mas, quando existe um suporte, por que não utilizá-lo? Portanto, existem muitos, muitos aspectos envolvidos nisso, tanto em termos de saúde fisiológica quanto psicológica. então, essa é uma possibilidade. Uma se trata de usar algo que lhe dê suporte. A outra se trata de usar uma atmosfera que irá embeber você em um certo tipo de energia onde seu corpo, não o corpo inteiro assim, cada célula do corpo deveria ter ojas, a camada protetora dos ojas. Então, você vive livre de doenças, você vive livre de problemas. Acima de tudo, você permanece exuberante e estável ao mesmo tempo.